É uma qualidade técnica muito grande do trio de meio campistas da Croácia. E a nossa forma de dar ritmo não é só uma posse, fazer essa bola circular mais rápido ou verticalizar, é também na agressividade de marcação. Com bons jogadores, com um bom trio de meio onde passa o jogo da Croácia... Não entrega muito também, né? Onde passa o jogo da Croácia, a gente vai fazer a mesma marcação que a gente fez contra outras seleções, forte. É um jeito que a gente tem de jogar. Independente de, como a gente disse, de ser experiente e não ser experiente, de ter jogadores de muita qualidade, a gente tem que manter o nosso jogo. A gente sabe como eles funcionam, a gente vai manter o nosso jogo. A identidade do futebol brasileiro, não fui eu, é toda uma geração que surgiu agora, são os técnicos da categoria de base, representado pela Amadeu, que formaram esses atletas. É uma nova geração e a gente dá, sei lá, confiança para que eles possam produzir o seu melhor. Então, é a característica nossa. Em cima dessa pressão, sim, tem a coragem para jogar dessa forma. Mesmo correndo os riscos de a carne ser cortada. Eu sei disso. Eu já vivi isso. Mesmo assim, eu vou em frente porque é esse futebol que eu acredito. Mesmo que ali na frente vai ter carne cortada, se não for o campeão, sim, mas é para frente que nós vamos. É dessa forma que nós acreditamos. É nisso que nós buscamos. É uma conexão com uma geração jovem. É uma conexão com... Eu tenho 61 anos, com atletas de 25, 22, 23, que são... Que podem ser quase que meus netos. E eu gero uma conexão com eles. Entre a equipe que eu trabalho, aqueles que me conhecem, que verdadeiramente conhecem, que sabem o achidor, e outros que não me conhecem, eu prefiro dar valor a elas. Então, se eu tiver que dançar, eu vou dançar. É isso que a gente quer participar. Participar da alegria. Então, se eu tiver... Só que eu tenho que treinar mais, eu sei que é pescoço duro. O braço não vai, mas faz parte.